Outra ação contra a campanha de Bolsonaro, que é relacionada à participação do presidente Jair Bolsonaro na festa de Barretos, que é a festa do peão de boiadeiro, lá em Barretos. Chamou muita atenção a participação do presidente lá, até a Carla Araújo, que estava presente ali, acompanhando essa viagem do presidente, ela disse que foi muito impressionante todo mundo ali gritando naquela arena, mito, mito, eles cantando o hino nacional com a mão no peito, e num determinado momento, o presidente Bolsonaro pegou o cavalo e saiu circulando pela arena. Vamos assistir. Vem ele! Obrigado a todos do rodeio! Recebam em nome dos independentes! O presidente da República Federativa do Brasil! Ele! Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente do Brasil! Bom, Josias, o PDT diz que isso daí foi um showmício e entrou lá com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral contra a participação de Bolsonaro nessa festa. O PDT diz que o presidente fez um showmício no festival considerado, né, que é a meca lá do sertanejo, e que é proibido pela legislação eleitoral. O partido aponta que a participação não ocorreu em tons neutros e que não satisfeito em gabaritar o diverso rol de irregularidades eleitorais, isso aqui é o que diz o PDT. Bolsonaro ainda desceu do palco principal, pegou um cavalo e deu duas voltas na arena para animar o público. Procurado pelo Jornal Folha de São Paulo, o PL não se pronunciou até a publicação dessa edição, da edição de hoje do Jornal Folha de São Paulo, então tá aí mais uma ação. Então, vamos lá.